Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo, hoje eu vou fazer um vídeo aqui que eu tô querendo mudar esses fios de bananeira e tô preparando a terra aqui, aproveitando que tá chovendo bastante, vou mudar aqui e mostrar pra vocês me acompanha aí, quem gosta, quem curte, quem gosta dos meus vídeos, vídeos de roça, já comenta, curte, compartilha dá suas dicas aí, fala qualquer coisa, alguma dica boa, alguma sugestão olha como vocês podem ver, tem vários fios aqui né, tem os fios até que já estão muito grandes aqui a gente já tem um cacho enorme aqui, esse cacho porque, por tá na água aqui, na água da pia então ele tá da pia e da lavanderia, eles estão bem aguados né, bananeira gosta de água e aí tá, deu o primeiro cacho delas, foi esse, é lindo, grandão, deu várias pencas, normalmente lá no meio da roça não dá tanta penca assim, então eu vou mudar aqui, aí eu vou, eu já dei uma limpadinha aqui ó, aí eu vou mudar o desviar o, a água do, aqui da pia pra cá, pra descer lá, entre as bananeiras e vamos ver o que que vai dar né, se vai realmente produzir, porque as da roça mesmo já tem anos, três anos e deram uns cachinhos minúsculos nem todas deu, algumas deu algum cacho, outras não, e aí vamos ver gente Oi pessoal, já vou começar a cavar aqui né, eu ainda não sei quantos, quantos buracos eu vou fazer se vão ser muitos, poucos, eu não sei, eu tô, vou calcular aqui de um metro em metro mais ou menos e vou ver quantos vai, vai ser necessário fazer eu vou, a minha medida aqui da profundidade é, é esconder essa pazinha aqui do cavador e, porque elas também não são profundas né ela não tem raiz central, igual as outras plantas tem normalmente as outras plantas tem uma raiz gigante né, que vai lá pro centro da terra, a bananeira não ela tem umas raiz na lateral e aí eu vou ver quantas plantas, quantas eu vou conseguir plantar e eu vou mostrando pra vocês conforme for eu já tô aqui no terceiro buraco e tá chovendo como vocês estão vendo é, eu já tô toda molhada aqui eu já tô aqui já no quarto buraco eu tô fazendo ele largo não tô fazendo ela da, da, da espessura do, do cavador não eu tô cavando bem mais largo que é pra desenvolver as raízes dentro né e eu, é, vou explicar que eu também nunca fiz eu nunca troquei pé de bananeira aqui eu tava curiosa pra fazer isso então aproveitei que agora começou as chuvas e eu sei que bananeira precisa de água né então por isso que eu que eu resolvi mudar agora e eu tô eu tô aprendendo também gente se você tiver dica se você for, se era diferente o que tinha que fazer e alguém quiser comentar aí pode comentar qual seria a maneira correta eu tô fazendo por mim mesma né porque eu preciso realmente mudar esses pés porque não tão, é não tá produzindo por causa disso e e é isso tá aceito sugestões dicas como deveria ter sido a princípio eu tô só cavando né tô cavando mais largo e vocês podem ver que a terra tá bem molhada choveu bastante esse dia então até lá no fundão mesmo tá molhadinho tá fácil de cavar porque esse negócio aí é pra gente mulher né tem gente que não tem prática eu mesmo no começo que eu comecei a usar isso aí no princípio lá que a gente plantava as laranjeiras eu sofri eu não sabia é pegar terra agora eu aprendi mas enfim a terra tá molinha tá fácil de cavar vocês podem ver que tá saindo a terra molhadinha de dentro e isso vai ajudar muito a a pegar né a muda pegar bem e aí eu vou mostrando pra vocês a como é que ficou mesmo ó essa é a medida tá vendo a medida que cobre a pazinha do cavador aqui gente eu já tô no sétimo buraco são sete buracos e como vocês podem ver é eu gosto de mexer com isso eu mesmo inventei de fazer meu marido tá tá ocupado fazendo um negócio lá no galheira e eu resolvi fazer porque eu sou curiosa e gosto de mexer então resolvi que que eu mesma faria e foi sete buraco já 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 eu devo ter a quantidade que vão ser né quantos vão quando serão quando serão gente é queria que vocês falassem aí o que que vocês acham desse tipo de vídeo que que eu deveria fazer pra mudar às vezes eu sei que eu falo baixo mas eu tento falar alto mais alto possível mas às vezes é difícil né às vezes é é tem música nos vizinhos também então algumas coisas atrapalham nem tudo dá certo do jeito que a gente quer e aí às vezes a gente tem que acabar editando né com áudio porque é difícil gente vou ter que correr que tá chovendo bastante tive que parar deu maior chuva até troquei de roupa que já molhei e molhei minha blusa toda e agora eu vou arrancar as mudas aqui tentar arrancar né porque eu acho que é difícil e vou plantar olha gente tá difícil aqui pensei que fosse mais fácil mas tá cheio de raiz e esse pé que eu tô tirando aqui é grande então ele já tá bem crescidinho vocês podem ver que tá dando maior dificuldade de tirar porque até então eu achava que a raiz era mais rasa mas a raiz até que é funda eu tô cortando as raízes laterais aqui mas ainda tá difícil tô tentando aqui entre elas né bater com a estradeta ó até que enfim eu consegui esse olha consegui grande pesão enorme aqui pena que não deu pra ver gente é uma pessoa só gravando é difícil né fica difícil não deu pra ver direito aqui eu já tô plantando já tô arrancando e plantando os buracos né que já estavam todos prontos e mas não ficou legal né não mostrou direitinho pra vocês infelizmente olha esse aqui eu consegui arrancar bem é pequenininho ó mas é pequenininho aí deu pra ver as raízes eu já vou arrancar já vou plantar em seguida todos olha vou plantar esse buraco aqui tá cheio de água tem bastante água vou até jogar um pouco de terra é pra ver se não fica muito fundo aí vocês podem ver que ficou meio alagado aí vou continuar arrancando a imagem não tá boa não pegou direito eu não tava com tripé alto né então não deu pra gravar direito infelizmente eu peço desculpas aí pelas imagens que não ficaram boa mas o intuito é fazer o trabalho né e aprender e talvez ensinar pra alguém né olha eu agora vou tentar com o facão que eu acho que fica bem mais fácil porque eu corto as raízes separo o filho da mãe e aí ele sai inteiro com as raízes inteiras porque teve um pé aqui que já tava até crescidinho eu fui fazer com a enxadeta e acabou que perdeu saiu sem raiz então eu perdi um pé um pé grande né agora eu tô cortando assim porque aí eu já corto na lateral toda e ele já sai inteiro já sai sem sem trabalho mais fácil de sair e aí certinho tô finalizando aqui já os pezinhos todos que eu já arranquei bom agora eu vou começar a plantar tá eu já tô aqui no terceiro pé esse aqui que eu vou plantar ele tá cheio de água tem muita água no buraco então eu já vou esvaziar porque aquele primeiro lá que eu enchi não deu muito certo né ele ficou muito molhado muito alagado que a gente tem que dar uma pressionada na raiz pra pra raiz pegar e por isso que eu tô esvaziando esse pra plantar e já ficar firme aqui eu vou acelerar um pouco pra não ficar chato repetitivo né gente pra vocês eu já tô aqui no quinto no sexto então são ao total são aí gente o total foram nove pés tá um pé grande oito pés pequenos e é isso aí depois eu vou mostrar pra vocês né conforme eles vão desenvolvendo eu vou mostrar pra vocês como é que ficou terminei de plantar esse eu plantei no pé bem grandão não sei se vai pegar bem os outros foram todos filhotinhos então vamos lá com vim 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 a gente fez ele aqui é um brazinho né então eu vou fazer um esquema aqui para represar a água para o lado das bananeiras e aí eu vou mostrando o desenvolvimento para vocês como é que elas desenvolveram, se pegaram, se não pegaram comecei tirando com isso aqui, com essa enxada só que eu vi que estava quebrando muito as raízes aqui que eu fiz, eu cortei com o facão enfiei o facão ao redor de cada pezinho né até cortar todas as raízes que emenda na mãe e aí deu certo aqui eu vou cobrir as raízes dessa porque eu também queria tirar os filhotes dela né porque ela está quase reproduzindo então ela dizem que não pode ter muitos filhos né só pode ter no máximo três esse daqui eu não vou tirar porque já está grande e daqui a pouco a gente vai cortar o cacho então vai ficar um no lugar dele né porque a gente vai ter que cortar e os outros estão ok estão começando a sair os filhos agora aí eu vou represar a água e vou mostrar para vocês o resultado depois que eu represar olha gente já comecei a fazer aqui a represa então eu estou, vou fazer, vou puxar a terra do lado do outro né do lado e do outro porque para ficar tipo um córregozinho e vou dar uma ajeitada aqui porque tem alguns lugares que enchem de água aqui no terreiro que eu estou bem próximo né do meu terreiro não tem alguns lugares que enchem de água então eu vou aproveitar essa terra e já vou dar uma arrumada olha como é que está ficando está vendo? aqui eu já fiz a represa já deixei uma beiradinha para a água do terreiro escorrer para lá também porque estava impulsando muita água aqui e acaba que impulsando no lugar errado né então é por isso que resolvemos plantar as bananeiras aqui para aproveitar essa água aproveitar toda essa água né aqui não está difícil né a areia está molinha, a terra está facinha de trabalhar a imagem não ficou legal né mostrou bem onde eu estou mexendo infelizmente a gente gravando só é complicado né mas é só para mostrar que realmente fui eu que fiz né para não dizer que achar que eu mostrei o começo e mostrei o fim estou vendo aqui minha roupa molhando no varal eu fiz a minha roupa no varal ó vou ter que tirar tudo, centrifugar tudo de novo está tudo suja imagina a decepção da gente né quando acontece isso mas a vida fazer o que? seus prazeres de morar na roça secar roupa ao ar livre sempre tem alguma coisa alguma coisinha contra né tem os pós e os contras né e é isso meus amores eu vou só mostrar quando eu terminar de finalizar o canal ali aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou né olha gente a chuva deu uma trégua eu já coloquei ó vou descendo água aqui a gente está lavando roupa a água está descendo aí eu já arrumei tudo aqui ó fiz o córrego aí ó você pode ver que já funcionou olha a água já está descendo está vendo aproveitei e dei uma arrumada aqui que ela agarra tudo esse lado aí para a água se concentrar só ali e foi isso esse foi o resultado do meu vídeo espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham gostado faz tempo que eu não estou gravando a gente ainda não tem internet fixa aqui então não adianta ficar choromigando todo dia a mesma coisa né então vou tentar gravar mais vezes mesmo sem internet né mas eu vou tentar gravar mais vezes para você mostrar as mudanças que aconteceram aqui as coisas que foram as plantações as novas coisas que a gente está produzindo aqui e é isso agradeço a cada um de vocês que me acompanha que curte, que comenta, que compartilha beijo grande no coração de cada um de vocês até o próximo vídeo e é isso